Não Muito boa noite ao Londres Primeiramente queria agradecer o Corredo Londres Por confiar o meu trabalho Queria agradecer também a Rava Gu най bravery Produções Pera realização de um sonho E queria convocar Geral pra frente Que eu vou conversar aqui com o Rio de Janeiro E a grandeza vai puxar o passinho Vai ensinar a vocês mais ou menos como é que funciona Vamos lá. 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 Vamos lá.